Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a inserir e configurar as questões na atividade questionário. Até aqui você já deve ter estudado os tutoriais que explicam como criar o questionário e fazer as configurações iniciais e também como organizar o seu banco de questões e criar pelo menos os principais tipos de questões. Se não estudou esses tutoriais ainda, faça isso antes de tentar então inserir e configurar as questões. Continuando, vamos então acessar o questionário que nós já criamos e fizemos as configurações iniciais. Então vamos acessar aqui o questionário 1 e observe que ele já me mostra as configurações básicas, ele é o nosso questionário teste, então são duas tentativas permitidas, a data que ele abriu e a data em que ele será fechado. O método de avaliação é a nota mais alta. Então essas informações eu configurei quando eu criei este questionário, mas ainda não foi inserida nenhuma questão. Nós podemos clicar aqui em editar o questionário ou então aqui nessa engrenagem editar questionário. As duas opções me levam para o mesmo caminho. Vamos aqui editar o questionário. Então ainda não tem nenhuma questão. Ele já vem por padrão com essa nota máxima aqui 10, que você pode mudar a qualquer momento. Mudar e gravar a nova nota, se for o caso. Agora, para adicionar as questões, nós vamos aqui nesse cantinho direito, onde diz adicionar, e nós temos basicamente três opções. Eu posso aqui mesmo criar uma nova questão, eu posso usar uma questão do banco de questões, ou então uma questão também do banco de questões, mas de forma aleatória. Vamos começar então criando questões aqui, retirando elas do banco de questões. Então, eu já tenho meu banco de questões e eu vou escolher a categoria que eu organizei para este questionário, que é a categoria questionário 1, que ela já está aqui me mostrando que tem quatro questões dentro dela. Então, vamos lá? Ao acessar então aqui a categoria questionário 1, eu tenho quatro questões disponíveis. Eu posso selecionar todas de uma vez, ou escolher quais dessas questões dessa categoria eu quero para compor o meu questionário. Eu vou escolher todas e vou adicionar as questões selecionadas clicando aqui. E pronto, aqui já está o meu questionário com as quatro questões que eu selecionei. Aqui eu posso alterar então o peso dessas questões, o valor. Observe que aqui eu tenho o valor de 10 pontos e eu tenho o peso 1 aqui para cada uma dessas questões. Essa pontuação final vai ser dividida igualmente. Se eu quiser fazer qualquer modificação de nota máxima ou até mesmo de nota entre as questões, eu posso fazer neste momento e depois eu clico aqui em gravar. Agora, eu vou te mostrar uma outra opção que é você aqui mesmo, neste momento do questionário, repaginar. Você pode então repaginar esse questionário. Observe aqui que eu tenho uma página com essas questões. Eu posso repaginar, colocar, por exemplo, uma questão por página e clico aqui em vai. Observe que já apareceu aqui para mim o meu questionário com as quatro páginas. E eu posso também clicar aqui para misturar essas questões. E ao fazer todas as alterações, eu vou finalizar o meu questionário, vou gravar. E o meu questionário então já está pronto para ser utilizado da forma que eu configurei. Vamos ver como ele ficou? Então, agora, observe que já aparece a opção de pré-visualização. Então, eu vou aqui pré-visualizar o questionário e aparece aqui então para mim as quatro questões que eu configurei no meu questionário. Agora, vamos novamente visualizar a opção de questão aleatória. Então, eu vou aqui em questionário 1, esse outro aqui que está vazio, vou editar o questionário e vou aqui adicionar uma questão aleatória. E aí, eu vou escolher qual categoria. É a minha categoria lá, questionário 1. Qual é a diferença neste caso? Neste caso, eu não preciso selecionar as questões. Eu só preciso dizer quantas questões aleatórias eu quero deste banco, desta categoria questionário 1. Então, eu quero, por exemplo, duas questões aleatórias dessa categoria. E aí, eu vou clicar em adicionar questões aleatórias, porque como elas são aleatórias, eu não vou escolher. Automaticamente, o Moodle vai fazer isso para mim. Eu só vou dizer que eu quero duas. Então, adicionar questões. E estão aqui as minhas duas questões aleatórias. E eu posso continuar, então, adicionando questões neste questionário. Questões de uma outra categoria, porque não faz sentido eu escolher da mesma categoria. Ou até mesmo criar novas questões aqui neste questionário. Então, neste caso, eu vou finalizar aqui. Vou clicar em gravar só para te mostrar como ficam as questões aleatórias. Então, cliquei em gravar, está tudo certo. Volto lá para o meu questionário. Para visualizar o questionário. Então, veja aqui. Ele colocou aqui para mim uma questão. Vou para a próxima página. Outra questão. Então, é isso. Até a próxima.